Agora, oi gente, estamos aqui em mais um videoblog, estamos aqui na Fiorino, coitou, e eu a primeira vez na bicicleta no Fiorino! Oi gente, eu amei Júnior pra comemorar o aniversário de Júnior, mas agora nós vamos participar de um momento triste que a mãe do Gabriel está lá no hospital e estamos indo visitar o Gabriel, e a mãe dele, essa parte é certa. Boa sorte Gabriel! Só que eu só quis filmar o videoblog por causa da bicicleta que eu estou batendo aqui na cabeça aqui, e estou na bicicleta no Fiorino, então existe como andar de bicicleta e de carro ao mesmo tempo. Me liga galera, tchau gente, tchau! Beijo!